Olá, bebê Já que contigo não existe lá lábia E te crei muito sabia Mas eu não sei se que acabo de conhecê-lo E as puras vindo pra entendê-te E o que quero é comprascê-te Tu tranquila e te levam Vim e sei comigo que ia ser pra pesura Estou mentindo uma loucura E tudo está bem dura Não me perdo contê-lo Vim e sei comigo que ia ser pra pesura Estou mentindo uma loucura E tudo está bem dura Não me perdo contê-lo Não me perdo contê-lo Não me perdo contê-lo Não me perdo contê-lo E aí, e aí, e aí, e aí Olá, bebê Já que contigo não existe lá lábia E te crei muito sabia Estou mentindo uma loucura E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí... Dizem comigo que ia ser trafezuras Que está fechando uma loucura Que está bem dura De um perro contene Dizem comigo que ia ser trafezuras Que está fechando uma loucura Que está fechando uma loucura Não me perro contene Não me perro contene Não me perro contene Yeah, let's go!